Aqui é mais um vídeo, vamos falar agora sobre consumo das X10, consumo das super esportivas no geral Especialmente das X10, quando a gente coloca o modo de potência C Ou o modo L nesse caso, que é Low, que significa baixo em inglês, baixa potência Qual é a diferença, tá? Agora vocês vão se surpreender, eu testei, eu falei que eu ia testar, eu testei Na prática, galera, a diferença entre o modo de potência O modo mais forte da moto e o modo mais baixo no consumo de gasolina E sabe o que que deu? Zero de diferença, zero, 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 repetindo, zero Ah, mas isso aí não pode ser, não existe, como é que a moto de 200 cavalos passou pra 150, sei lá Como é que tá consumido igual? Olha, não sei como, não sei explicar Mas eu garanto, eu afirmo que na minha moto deu igual Eu medi tanto pela gasolina, tá? Quanto pelo... É... Pela própria moto, que dá a média da quilometragem, tá? E deu 9.5 A média das X10 no trânsito, tipo agora, assim, é 9.5 km por litro Essa é a média de consumo das X10 Que eu sempre utilizei no modo máximo de potência Nunca utilizei O modo de menor potência Só tinha utilizado uma vez pra testar a outra, mas, assim, não usava, entendeu? Aí eu falei, pô, vou fazer um teste, né? E vou utilizar um modo mais brando de potência Pra... É... Ver realmente se tem diferença no consumo de gasolina E pra mim... Aí eu falei, pô, deve... Sei lá, deve fazer 13, talvez, né? Ou 12 por litro, né? Um pouco mais, né? Um pouco... Deve ser mais... Deve ser mais econômica, né? Pelo menos o bom senso, né? E o propósito disso também, a lógica Tudo dizer que sim Então, eu queria só ver quanto que seria essa economia, né? Mas a moral da história é o seguinte Não teve economia nenhuma, 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 nenhuma Tá? Zero de economia Eu vi Como eu falei, tanto pela gasolina Quanto pelo marcador da moto Eu zerei A média da moto Eu zerei E fiz do zero aqui a parada Então Só pra vocês saberem No caso da ZX10 Ah, mas a minha moto eu fiz e deu diferença Tudo bem Pode ser Até eu achava que a ZX10 teria... Eu até achava que a ZX10 seria diferente também Você quer saber? Pra mim foi uma surpresa Tanto quanto você que tá assistindo o vídeo E deve estar falando Pô, não é, não pode ser Olha, cara Eu não tenho por que medir Assim, não teria menor sentido eu falar uma coisa que não fosse verdade Eu me certifiquei Eu me certifiquei Das duas maneiras E como eu falei Não teve diferença nenhuma Zero, zero, zero No consumo de gasolina Relacionado a motos de potência da ZX10 Ah, pode ser que outras motos tenham? Pode ser Na minha não teve Não teve Então Moral da história, galera Isso vai de encontro É uma coisa que eu sempre achei E sempre falei Mas eu quis dar um... Fazer um teste, né Que é o seguinte Eu falo isso As pessoas me perguntam Quanto que faz de consumo tal moto Olha só Varia Em função de três coisas Primeiro, potência, é claro Uma moto potente, gasta mais Uma moto pesada, gasta mais também Né E Ou uma moto potente e pesada, teoricamente, gasta mais Mas é tudo a teoria Por exemplo, a Hayabusa Ela tem a mesma potência da ZX10 Tá Exatamente igual Praticamente a mesma potência da ZX10 E pesa bem mais E o consumo da Hayabusa é o mesmo da ZX10 Então, galera Você vê Às vezes a teoria diz uma coisa, né Mas quando a gente vai pra prática, né Você vê que Não é bem assim Entendeu? Então é só pra esclarecer isso aí Assim como, por exemplo, a Z1000 Que eu já tive A Versus 1000 A Versus 1000, por exemplo, tem 120 cavalos de potência E no trânsito, ela tá fazendo 11 Tá fazendo 12 13 Se você fazer uma regra de 3 Deveria consumir muito mais Do que a ZX10 Deveria, desculpa Ser muito mais econômica do que a ZX10 E não é É muito próxima da Z1000 Que é 10 km por litro Ela faz 13 Então, assim A teoria é uma coisa A prática é outra Então, as outras duas coisas É o seguinte O que que realmente influencia Modo de pilotagem Tá Isso eu sempre falei, galera Modo de condução da sua moto Se você vai pilotar a sua moto De forma Mais Arisca Freia, acelera Freia, acelera O cara da EGS Não da F800 Eu ia falar 1200 Tá bonita essa aqui, hein Pô, tá com a cor da 1200 Enfim O seu modo O seu estilo de pilotagem Se é mais agressivo Se é mais calmo Se você acelera Se você freia o tempo todo Se você dá picos de aceleração Tipo agora Isso influencia negativamente No consumo Isso que eu fiz agora Se você Qual é o giro do motor da sua moto Se você anda mais com a moto A 3 mil giros 4 mil Se você vai mais a 6, 7 mil Ou a 10 Então, assim Isso influencia Vamos passar essa F800 Então, galera Resumindo Isso influencia A sua forma de conduzir a moto Influencia demais Muito mais Do que você imagina No seu consumo Então, assim Ah, eu quero Reduzir o consumo da minha moto Cara Mantenha a aceleração constante Tenta frear o menos possível Que isso significa Que você vai também acelerar menos Que aí se você não freia Ou seja Mantenha a velocidade constante Lá pra 3 mil giros 3 mil 3 mil e 500 giros No máximo E com a aceleração O mais constante possível Antes da curva Você tá vendo a curva lá na frente Não deixa pra frear dentro da curva Freia Nem freia Procura não frear Já vê que tem uma curva lá na frente Simplesmente você vai E não faz nada Você tira a mão do acelerador Antes Bem antes Para que você não freie Entendeu? Porque aí você não freando Não vai acelerar Etc Ou seja Ter uma direção suave Isso economiza demais A gasolina Isso sim Tá? E a outra coisa Tá relacionada ao trânsito Por exemplo O trânsito intenso Vai gastar mais gasolina Que numa estrada A não ser que você esteja Numa estrada Com alta rotação no motor Com alto giro Tipo Muito rápido Muito esticando as marchas Entendeu? Mas por exemplo Se eu pegar mais esses 10 E for pra estrada E for lá na estrada A 4 mil giros Dando um exemplo Ou a 5 mil Ou a 4 mil Ou a 6 mil giros No motor Não importa a velocidade Importa quantos giros Vai estar no motor Lógico Importa Importa Mas os giros no motor Realmente influencia Então assim Ou seja Se você está esticando A marcha ou não Então você pega uma estrada Por exemplo Fica 2 horas na estrada Você Sei lá Numa rotação entre 3 mil e 6 mil giros Tá? Que é uma direção Que não é a esportiva É uma direção mais calma Vamos dizer assim Em uma média De 150 por hora 140 por hora 150 Você vai fazer Nas estes 10 Pô Vou dar um chute aí 17 km por litro É quase o dobro O consumo Passa a ser A média de consumo Você muda A F800 Quer sair comigo Na largada Aí não dá Então galera É isso aí Quer economizar Gasolina Lógico A moto Ó Me passou Não posso dar mole Galera Fico de bobeira Aí moto me passa É sacanagem Galera Tô falando aqui Tranquilo aqui Não tô Isso aqui não é corrida não Não é hein Brincadeira Só uma palhaçadinha Galera Então é isso galera As dicas de consumo São essas aí É o que eu falei Vamos ver agora Na largada Vamos ver Quem ganha Quem você aposta Ó Ó A moto A moto tentou empinar E o controle de tração Segurou E cadê a GS galera Vou até olhar pra trás Aqui ó Cadê Nem aparece No mapa Nem aparece Ai galera O consumo Cara É isso que eu falei Isso é uma brincadeira Só de saída de sinal Não tô Não tô me colocando em risco Colocando a vida de ninguém em risco Entendeu Não é uma corrida de verdade Não é Não é uma racha Não é nada Entendeu É só uma brincadeirinha Mas o consumo é isso aí galera Se você quer Melhorar o consumo Da sua moto Faz essas coisas Que eu tô falando pra vocês Que vai dar certo É dirigir mais tranquilo É Lógico O trânsito não vai depender de vocês Mas se eu conseguir pegar rotas mais Com menos trânsito Entendeu Você também vai reduzir o consumo Ou estradas Né Claro E também tem a ver com a moto Que você tá Aí cada moto tem um consumo Mas não vai só Pela Pela questão da potência Ou relação Peso potência Porque não é bem assim Como eu falei O exemplo da Rayabusa A Rayabusa por exemplo Ela mais Ela é tão econômica Quer dizer Não é econômica em nada Mas A Rayabusa ela gasta tanto Quanto as EX10 Que é muito mais leve Então Teoricamente não deveria ser mais erra Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Mais um vídeo do Fernando Moto Até o próximo vídeo Fui!